Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estou aqui em Vertentes, município do Agreste Pernambucano para trazer para vocês novas informações em relação ao concurso da Guarda Municipal Vertentes, município que fica a 150 quilômetros da capital Recife, aqui bem pertinho do Surubim. Você que também mora em Caruaru pode participar desse concurso. O concurso da Guarda Municipal oferta oito vagas. A banca é IDHTEC. Você tem até o dia 6 de março para fazer a inscrição. Só reforçando o valor da inscrição, R$ 85,00. As provas estão marcadas para o dia 2 de abril. A banca IDHTEC trabalha com aquele formato clássico, o formato tendo aí a prova de português, 15 questões e 25 questões de conhecimentos específicos. Então, não perca a inscrição. Reforçando também a exigência apenas do ensino médio, você pode fazer a inscrição até o dia 6 de março, valor R$ 85,00. Provas marcadas para o dia 2 de abril. Você quer ficar bem preparado? Inscreva-se no curso online da plataforma Estou Preparado, porque é muita intensidade para você alcançar a aprovação. O concurso disciplinado será aprovado.